Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um episódio da nossa minissérie de spoilers de Strixhaven, a Escola de Magos. Esse aqui é o terceiro episódio dessa minissérie, nós já publicamos aqui no canal os dois primeiros, obviamente, e também um vídeo falando sobre as mecânicas da coleção. Publicamos também aqui um vídeo te preparando com tudo que você precisa saber sobre a coleção, data de lançamento, produtos, o que que vem pro arena, quando, como, onde. Hoje fizemos também o nosso vídeo de spoiler exclusivo e agora estamos aqui com a terceira parte da minissérie de spoilers. É muita informação, mas pra deixar a sua vida mais simples, aqui na descrição do vídeo e aqui no card, no topo vai estar aparecendo aí a playlist completa com os episódios em ordem pra você assistir desde o primeiro e se localizar, se atualizar sobre essa nova coleção que promete. Eu particularmente estou achando muito da hora, beleza? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os cards que foram anunciados ontem, dia 31 de março e hoje, dia 1º de abril, beleza? Eu devo avisar que o vídeo de hoje é uma parceria com a Card Kingdom, uma das maiores lojas de Magic do mundo e se você aí que está assistindo esse vídeo quer me dar uma moral, quer me dar uma força, é só clicar, é só clicar, não precisa comprar nada, é só clicar no link da Card Kingdom aqui embaixo. Por quê? Porque assim você mostra pro pessoal da Card Kingdom que vocês, nós brasileiros, chegamos lá até a loja através do canal Motivo. Isso é muito importante pra mim. É claro, se você quiser comprar alguma coisa lá, a loja é insana, os preços são ótimos, eles entregam no Brasil pra comprar cartas avulsas, é a melhor pedida. Eu comprei meu Commander quase inteiro por lá, mesmo o dólar sendo alto, o valor deles é tão baixo que acaba valendo a pena. E dependendo do quanto você comprar, o frete sai de graça, enfim, vale a pena conferir, mas por hora, clica aqui na descrição do vídeo, no link da Card Kingdom e chega no site através da gente, me dá uma moral muito grande, beleza? Vamos ao que interessa? Vamos conversar sobre cartinhas. André, que idioma é esse? Eu também não sei. Alemão, talvez? Russo? Bom, de qualquer forma, essa carta gigantesca aqui é o Conspiracy Theorist. Essa carta aqui foi spoilada nesse idioma aqui, que eu acredito que seja alemão, mas eu vou traduzir pra vocês aqui, tá? É uma criatura humano, xamã, 2 barra 2. Quando ele ataca, você pode pagar uma mana e descartar uma carta. Se você fizer isso, você compra uma carta. Beleza, então paga uma, dá um looting, tranquilo. Quando você descarta uma ou mais cartas que não são terreno, você pode exilar uma dessas cartas. Se fizer isso, você pode conjurar essa carta nesse turno. Ou seja, bate com ele, paga uma mana, descarta uma carta da sua mão, compra uma carta e depois faz a mágica que você acabou de descartar. A questão é que essa mágica vai custar uma mana a mais, né? Porque você pagou uma mana pra descartá-la. Então é como se as mágicas da sua mão ganhassem. Custa uma mana a mais, compra uma carta. Pra mim, é legal. Essa carta aqui tem que bater, obviamente, mas vamos lembrar aí que o ladrão, o Thief, de custo 2, 2 barra 2, que exila a carta do topo e tal, ele vai rotacionar em outubro. Então a gente precisa de um drop 2 consistente pro Monohead. Talvez essa seja a alternativa. A gente tem uns guerreiros ali que saíram também em Countdown um pouco antes, que pode ser uma boa pedida. Mas essa carta aqui é um candidato aí a essa curva 2 do Monohead. Temos uma outra carta em outro idioma que a gente não conhece. Esse aqui eu não sei se é coreano, talvez. É, o nome a gente não sabe ainda, não foi spoilado, mas é um feitiço. Como custo adicional pra conjurar essa mágica, você exila a instantânea o feitiço alvo do seu cemitério. Então 4 manas e além disso tem que exilar uma instantânea o feitiço do cemitério. Essa carta aqui vai causar X pontos de dano a cada criatura que não seja dragão, onde X é o custo de mana convertido da carta exilada. Se uma criatura sofreu dano dessa forma e morreu nesse turno, você exila ela, beleza? Você precisa exilar essa carta aqui depois disso. Então 4 manas, feitiço, exila uma instantânea o feitiço do cemitério. Aí você vai dar dano num bicho igual o custo da mágica que você exilou. Essa criatura não pode ser um dragão, desculpa, você vai dar dano em todas as criaturas que não são dragões e você precisa exilar isso aqui e exilar tudo que sofreu dano e morreu, beleza? É meio confuso, mas é uma remova o global de custo 4 que custa além disso uma instantânea o feitiço do seu cemitério. Me parece uma carta muito pesada, tá? Tipo, não pelo custo 4, remova o global de custo 4 é ótimo, mas por ter que exilar uma outra parada, dar dano só em não dragão, não sei. Talvez seja o que um deck vermelho vai precisar, mas no momento não. Temos aqui Ecological Appreciation, olha só. 3 manas e X você procura no seu grimório e cemitério por até 4 criaturas com nomes diferentes e que possuem custo de mana X ou menos e revela elas. Vamos supor aqui que a gente vai pagar que o X vai ser 4, beleza? Então a gente tá pagando aí 7 manas no total, né? 4 mais 3, tá? Procura no nosso grimório por até 4 criaturas com nomes diferentes e que possuem custo X ou menos. Tá bom. A gente revela elas, o oponente divide ela em 2 pilhas. A gente embaralha as cartas escolhidas no grimório e coloca o resto no campo de batalha. A gente exila ela. Então, ah, o oponente vai escolher 2 dessas cartas. Não tem dividir em 2 pilhas, não. Desculpa, eu entendi errado aqui. Porque geralmente essas cartas... Quando você fala o oponente escolhe, aí você tem tipo... Ele divide em 2 pilhas, você pega uma e a outra vai pro cemitério ou vai pro limbo, enfim, pra onde que vai. Mas você vai pagar aqui, por exemplo, 7 manas e escolher 4 criaturas com nomes diferentes que custem 4 ou menos. O oponente vai escolher 2. As cartas escolhidas vão pro grimório e o resto vai pro campo. Então ele obviamente vai escolher as piores cartas, mas essas cartas aqui que buscam coisas são sempre muito problemáticas. Porque você vai pegar cartas redundantes. Então, ah, eu preciso destruir encantamento. Aí você tem tipo 3 cartas que destroem encantamentos diferentes. Daí você vai pegar elas 3 e uma outra coisa qualquer. O seu oponente vai botar as duas melhores delas pro cemitério e aí as outras vão entrar numa mesa de graça. Então, assim, essas míticas que buscam cartas são sempre problemáticas e perigosas, mas talvez essa não seja a melhor delas. Nós temos o Finale of Devastation, por exemplo, que é um pouco melhor. Mas, de qualquer forma, essa carta parece boa porque busca 4 criaturas. Da hora. Strixhaven Stadium. Olha só, é um tipo um campo de futebol americano, sei lá. Não, é o campo de quadribol, né? Tá, 3 manas, um artefato, vira e coloca o marcador... Vira, adiciona uma mana e coloca o marcador de ponto nele. Sempre que uma criatura que você controla... Sempre que uma criatura causa dano de combate a você, remove o marcador de ponto de Strixhaven Stadium. Beleza? Quando uma criatura que você controla causa dano de combate a um oponente, coloca o marcador... Já tô gostando. Marcador de ponto no Strixhaven Stadium. Se ele tem 10 ou mais marcadores nele, você remove todos e o jogador alvo perde o jogo. Eu estou apaixonado por essa carta. Sério. O flavor dela é muito massa, velho. Porque, assim, enquanto ela estiver na mesa, o seu oponente precisa ficar dando dano em você. Precisa ficar marcando gols em você. Só que sempre que você vira ela, você, entre aspas, anula um gol. Então o VAR chega ali e fala, ô, isso aqui não foi gol. Enquanto você vai batendo, ele vai ganhando marcador. E, cara, 10 marcadores não é tanto assim. Se você, por exemplo, montar um deck de criaturas voadoras ou imbloqueáveis ou qualquer coisa assim... Eu acho bem da hora. Você pode copiar bichos e tal, fazer várias tokens na passada ou alguma coisa do gênero. Muito me agradou essa carta aqui, mano. Eu acho que ela tem potencial de groselhas muito boas. Temos o Manifestation Mage. Quatro humanas híbridas, que não é Prismari, né? Silver Quill, eu acho. Enfim, é Simic, né? 2-2, um humano mago. Quando ele entra na mesa, você cria uma ficha verde e azul 0-0. Do tipo Fractal. E coloca X marcadores mais um nela, sendo X o número de cartas na sua mão. Então, vamos supor que você tenha quatro cartas na mão quando essa carta entrou na mesa. Quatro humanas 2-2 e coloca mais um bicho 4-4 na mesa. Então, interessante. A ideia, obviamente, é você fazê-la enquanto você tiver muitas cartas na mão. Mas não me parece nenhuma carta muito absurda, não. Tem algumas coisas que dobram o marcador e tal. E aí, nesse sentido, essa carta seria boa. Teachings of the Archives. Três manas. Um feitiço que é uma lição. Então, você pode buscá-lo com cartas com Learn. Com Aprender. Se um oponente tem mais cartas na mão que você, compre dois cards. Então, é uma Divination. Você compra três cards se aquele oponente tiver quatro ou mais cartas na mão que você. Ok. Então, é um draw. Não é uma carta muito forte, olhando ela no vácuo. Mas ela é uma lesson. Então, você pode buscá-la de graça com Mágicas Com Aprendizado. Tipo, Com Aprender. O Aprendizado, enfim. Eu acho que tem potencial de sideboard essa carta aqui. Porque nós não temos muitas opções de Mágicas com Lesson ainda. Então, eventualmente, você vai fazer uma Mágica e ela, porventura, tem Lesson. E aí, você traz essa carta do seu sideboard pra sua mão e conjura ela no futuro. Tá ligado? Interessante. Temos aqui Baleful Mastery. Quatro manas, uma instantânea. Preta. Você pode pagar duas manas ao invés de pagar o custo de mana dessa Mágica. Se você pagou duas manas pra conjurar essa Mágica, um oponente compra uma carta. Exila, Criatura, Planeswalker, Alvo. Beleza. Uma remoção normal. Quatro manas, Exila, Criatura, Planeswalker. Ou duas manas, Exila, Criatura, Planeswalker e seu oponente compra uma carta. Normalmente, você vai pagar quatro manas. Quer dizer, normalmente, você vai preferir pagar quatro manas. Dar cartas pro seu oponente nunca é uma boa ideia. Mas, às vezes, economizar mana vale a pena. Tipo, você tá num deck super agressivo, seu oponente já tá com a mão cheia. Dá uma carta a mais pra ele, não vai fazer diferença. Você vai lá, destrói alguma coisa e continua aplicando pressão. E só torce pra ele não ter comprado a remoção global que você acabou de dar pra ele, sabe? Tem potencial essa carta. No limitado ela vai ser ótima. Mas, no geral, dar cartas pro seu oponente não é uma coisa boa. Porque essa carta, se você pagar duas manas, ela já é uma dois pra um. Pro seu oponente. Então, tipo, você tá gastando uma carta pra matar uma carta, beleza. Mas você tá dando uma carta pro seu oponente. Então, tá sendo dois por um, sabe? Então, no geral, isso tende não ser tão bom. Leonin Lightscribe. Duas manas 2-2. É um gato clérigo. Olha só, um amigo do Chess. Tem Magecraft. Então, sempre que você conjura uma... Ou conjura ou copia, né? Uma instantânea ou feitiço. Criaturas que você controla ganham mais um, mais um até o final do turno. Isso aqui é brabo. Isso aqui é brabo, brabo. Essa carta é muito forte. Se você faz ela no turno 2. No turno 3, por exemplo. Faz duas ou três instantâneas. Ela e a criatura que você baixou no primeiro turno já podem bater. Então, você tá colocando ali, quem sabe, dois ou três marcadores, né? Porque é temporário. Mas você tá, por exemplo, dando, sei lá, 3-6 de poder, dependendo de como for. Então, se você faz um bicho de poder 2 no primeiro turno e esse bicho no segundo turno, no terceiro turno você tá tendo 4 de poder mais 3 instantâneas. Então, as suas criaturas vão ganhar mais 3, mais 3. Tá ligado? Então, é 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fora as instantâneas e feitiços que você tá congelando, que às vezes vão ser um choque da vida, ou sei lá, algo que dê double strike. Mano, essa carta é forte, velho. É muito forte. Gostei bastante dela. Vai ver jogo. Talvez não num deck tier 1, mas a gente vai dar um jeito de fazer ela funcionar. Tipo, num Naya Retreat, ela seria muito boa com coisas com aventuras, né? Gigante, mágica que dá bounce e etc. Temos Fervent Mastery. 5 manas, você pode pagar 4 manas ao invés de pagar o custo dela. Se você pagou 4 manas, o oponente descarta qualquer número de cartas e depois compra aquela quantidade. Beleza? É o mesmo esqueminha da carta preta que a gente viu agora. Procure o seu Grimório por até 3 cartas, coloque elas na sua mão e depois embaralhe o seu Grimório. Depois descarte 3 cartas aleatoriamente. Ela tava indo tão bem essa carta, né? Eu tava pensando, nossa, vai ser uma boa carta aí pra um Storm ou, né? Pra um deck combo mirabolante. Mas aí ter que descartar 3 cartas aleatoriamente broxa muito a situação. Ela ainda pode jogar porque às vezes você quer essas cartas no seu cemitério. Magias com recapitular, com recarregar. Ou magias que podem ser conjuradas de novo, sei lá. Mas, no geral, descartar cartas aleatoriamente não é bom. 5 manas é muita coisa também. Mesmo que seja 4 manas é meio tenso. Accomplished Alchemist. 4 manas, 2, 5, 1 elfo druida. Vira pra adicionar manas de qualquer cor. Paga X. Desculpa. Vira e adiciona X manas de uma cor só. Sendo X o total de vida que você ganhou nesse turno. Nossa, isso é da hora. Você faz um turno 4. No turno 5 você ganha vida com qualquer parada. Ah, vamos supor, ganhei 4 de vida aqui. Você ganhou 4 de vida e pode adicionar 4 manas com esse negócio aqui. Pra fazer um gui em turno 5. Ou até turno 4, se você rampou pra fazer esse negócio. Dá pra você fazer essa magia no turno 3, por exemplo. Você faz mana, whatever. Mana, cobra. E aí depois, no turno seguinte, você faz mana. Vai ter 4 manas por causa da Lotus Cobra. Ou por causa de um Incubation Druid, se for no Histórico. Ou Druida do Paraíso, ou qualquer coisa assim. Você pode rampar e fazer isso aqui no turno 3. Achei bem interessante, tá? Assim, hoje não vejo nenhum deck pra ela. Mas a carta é boa. Temos aqui o Augmenter Pudilist. Ele é um Troll Druida de custo 3, 3 barra 3 com atropelar. Enquanto você controla 8 ou mais terrenos, ele tem mais 5, mais 5. Beleza. Então ele é um 3 mana 3, 3 atropelar. E ele pode ser um 3 manas 8, 8 atropelar, se a gente tiver bastante terreno. Além disso, ele é uma Double Face. Então o outro lado é o Echoing Equation. 5 manas, um feitiço. Escolhe a criatura que você controla. Cada outra criatura que você controla se torna uma cópia dela até o final do turno. Exceto que essas criaturas não são lendárias. Se a criatura escolhida for lendária. Então peraí. Você quer dizer que eu posso transformar todas as minhas criaturas em bichos 8, 8 atropelar? É, gostei da carta. Bacana. Coerpo de investigacion. Essa aqui é outra carta que a gente ainda não tem o nome dela em inglês ou em português. Mas talvez seja Body of Research ou alguma coisa assim. Não sei. 6 manas, um feitiço. Cria uma ficha 00 azul e verde do tipo Fractal. Ou Fractal. Não sei como é que ficou traduzido. Fractal, mas enfim. Você coloca X marcadores mais um mais um nela. Sendo X número de cartas no seu Grimório. Minha nossa cenoura. Mano, vamos fazer umas contas básicas aqui? Ó, você começa um jogo de match com 53 cartas no deck. Quer dizer, teoricamente com 60, né? Mas você comprou 7 cartas, então com 53 cartas no seu deck. Aí você vai ter, até baixar isso aqui, 6 turnos. Vamos supor que você veio no Draw aí, enfim. Então de 53 já foi pra 47, né? 53, 50 menos 3, 47. Você pode conjurar essa mágica aqui fazendo um bicho 00 com X marcadores. Sendo X número de cartas no seu deck. Você pode no turno 6 fazer uma criatura 47, 47. Qual que é o problema disso? Até lá, isso aqui pode ser descartado. Isso aqui pode ser anulado. Essa criatura pode morrer pra qualquer coisa. Pra uma Doom Blade, pra um... Quer dizer, ato cruel não mata porque ela tem marcador, né? Mas, sei lá, é uma ficha. Então ela morre pra sumir, por exemplo. Pra ginete, pra caloteiro. Qualquer coisa resolve esse bicho. Mas se não resolver... E assim, não tem atropelar, não tem voar, não é imbloqueável. Não tem evasão nenhuma. Mas é uma fucking 47, 47. Você pode flingar ela na cabeça do oponente. Você pode deixar ela imbloqueável, dar voar pra ela. Seu oponente pode simplesmente não ter nenhum bicho pra bloquear. E você pode fazer isso aqui antes até. Turno 4, se você quiser. Dependendo de como vier a tua mão, sabe então? É. Vamos jogar com essa carta, com certeza. Gazeleth Prismati. Quatro manas 3, 4. Um dragão ancião com voar. Ele entra criando uma token de tesouro. Beleza. Artefatos que você controla não tem. Vira e adiciona uma mana de qualquer cor. Gaste essa mana apenas pra congelar instantâneas ou feitiços. Então, a token de tesouro não precisa mais ser usada sacrificando. A gente pode usar ela pra congelar instantâneas ou feitiços. Uma coisa que é importante a gente lembrar, pessoal. O dragão Gold Spaned Dragon lá que a gente tem de custo 5, 4, 4. Ele faz com que os tesouros adicionem duas manas. A gente tá vendo várias cartas Prismari aqui que adicionam tesouros, né? Quando entram, quando morrem, quando atacam, enfim. Então, vale lembrar que aquele dragão junto com esses dragões pode criar uma espécie de tribal de dragão em que os nossos tesouros são a temática principal. Só uma reflexão aí que pode acabar acontecendo, tá? A carta é bacana, com certeza. Ela tem bastante potencial. Crackle with Power. Duas manas vermelhas e 3x. Olha aí, mano. É o triple x. Ela causa 5 vezes x de dano a cada um de x alvos. Vamos entender na prática? Vamos supor que o x é 2, tá? Então, você vai ter que pagar 2, 4, 6, 7 e 8. 8 manas. Ela vai causar 5 vezes 2. Então, ela vai causar 10 de dano a cada um de 10 alvos. Então, por 8 manas... Não, desculpa. Ela vai causar 10 de dano a cada um de 2 alvos. Desculpa. Então, é 10 de dano no oponente e 10 de dano no bicho dele. Eu não vi que a segunda não tava sendo multiplicada por 5. Então, você pode causar 10 de dano em 2 alvos. Ou se você pagar 3 manas, né? 3, 6, 9, 10, 11. Se você tiver 11 manas pra pagar, você consegue, por exemplo, causar 5 vezes 3, 15 de dano em 3 alvos. Ou se você pagar uma mana só, vai tá custando 5 manas, né? Você consegue causar 5 de dano em 1 alvo, né? Cara, é uma mítica. Se você tiver muita mana, ela ganha o jogo pra você. Você pode copiar ela, não esqueça. Então, tem potencial com certeza, né? Essa aqui, a qualidade da ilustração tá bem ruim, né? A qualidade da carta tá ruim, mas enfim, a gente não achou ela numa qualidade melhor. 6 manas, ela custa... Você pode pagar 4 ao invés de pagar o custo dela. E se você fizer isso, o seu oponente escolhe até 2 permanentes que eles controlam e retornam elas pra mão. Então, você pode, tipo, ele pode dar bounce em 2 permanentes dele. E você destrói todas as permanentes que não são terrenos, né? Então, qual que é a ideia disso? Ah, você quer uma remoção global, tipo uma colher de deus? Beleza, mas o seu oponente vai poder voltar 2 bichos dele pra mão antes. Então, essa remoção não vai matar tanto assim. Ela vai só atrasar os seus oponentes. Mas, às vezes, é isso que um deck, tipo, um Azorius Control quer. Porque, beleza, ele volta as 2 melhores criaturas pra mão. Só que ele vai precisar perder mais 1 ou 2 turnos pra baixar essas criaturas. Então, instantaneamente, você ganha ali um tempo, sabe? E você pode pagá-la por 6 manas e limpar a mesa toda, sabe? Então, a carta é bem forte. Temos aqui também uma outra carta que talvez esteja em coreano, não sei. Ele é um humano clérigo. Nós não temos o nome ainda. Quando ele entra em campo, você escolhe o nome de um card. Sempre que um oponente conjura um card com o nome escolhido, ele perde 3 de vida e você compra uma carta. É uma carta muito forte, tá? O deck de clérigos tá se tornando real no standard. Só que, infelizmente, o drop 2 não era o que a gente precisava. A gente precisava de um drop 1 clérigo brabo ou de um drop 3 clérigo brabo, né? Nós já temos, mas tá faltando essas curvas aí. Um late game, talvez, alguma coisa assim. Custo 2 aí, a gente tem muita coisa que é clérigo. Mas essa carta é muito boa, velho. Tipo, você pode, por exemplo, no turno... Sei lá, vamos por no histórico. Turno 1 faz Inquisition of Cozilek ou faz um Totsize. Turno 2 faz isso aqui. Você já sabe qual é a mão do seu oponente, já sabe o que nomear e vai comprar carta e vai fazer ele perder vida. E você não tem um deck agro, né? Então, ele perder 3 de vida é muita coisa, sabe? Carta bastante bacana. Eu gostei bastante dela e a arte é muito bonita. Temos aqui o Library Strix ou algo assim. Isso aqui tá em francês, né? O Strix de Havre. Ele é uma criatura ave ilusão. É a criatur, o azeu e ilusão. Olha só. Ela tem voar. Quando ele se torna o de uma mágica, sacrifica ele. Quando ele morre, você aprende, né? Então, ela morreu, você aprendeu. Ela tem uma 3-2. É legal. Você pode pegar cartas com lição no seu cemitério. Então, acho bem forte, né? Basic Conjuration. Três manas. Uma lição. Você olha as 6 cartas do topo do seu Grimório. Pode revelar uma criatura dentre elas e colocar na sua mão. Ok? Coloque o resto no fundo do seu Grimório. Uma ordem aleatória, você ganha 3 pontos de vida. É uma lição, não é uma carta forte, tá? Tipo, olha as 6, pega um bicho e coloca na mão. Beleza. Ganha 3 de vida e tal. Mas ela é uma lição. Ela tá aqui porque você quer fazer ela meio que de graça. Tipo, trazer ela do seu sideboard meio que de graça. Então, se você precisa de bichos ou ganhar vida, ela é uma boa opção. Mas não é uma carta muito braba, não. Dramatic Finale ou Finale. Quatro manas, né? O Erzov ali. Ou como é que é? Não vou falar a combinação nova. Vou falar o Erzov mesmo, tá? Mas enfim. Criaturas que você controla que são fichas, ganham mais um, mais um. Sempre que uma ou mais tokens... Desculpa. Sempre que uma ou mais criaturas que não são fichas que você controla, morre. Cria uma ficha 2-1, branca e preta, com voar. E essa habilidade, ela triga, né? Ela desencadeia apenas uma vez por turno. Então, deck de fichas. Você vai baixar isso aqui, vai crescer suas fichas. Se o oponente fez uma remoção global e porventura alguma coisa que não era ficha morreu, você cria um bicho 2-1 com voar. O problema é que isso aqui só desencadeia uma vez, né? Então, se o oponente ficar dando remoções pontuais diferentes, vai ganhar uma ficha só. Esse ciclo de mágicas multicoloridas com custo híbrido não me chamou muito a atenção, não. A maioria delas eu achei bem fraca. Mas, às vezes, elas acabam jogando em algum lugar, certo? Bom, pessoal. Eu acho que é isso aí pro vídeo de hoje, cara. Conseguimos aí cobrir várias cartinhas que foram spoiladas ontem e hoje, tá? Devo avisar que se você, por acaso, gostou desse vídeo, deixa um gostei e se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de clicar no link da Card Kingdom. Na moral, você assistiu o vídeo até aqui, foi um conteúdo da hora aí pra você. Tenta retribuir, é só clicar no link da Card Kingdom. Visita o site, cara. Você vai conhecer um dos maiores sites de Magic do mundo. Então, confere ali. E se você quiser comprar alguma coisa, a loja é muito boa, beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou!